O que é educação para você? Para nós, educação é acreditar na transformação. Quanto mais pessoas ensinam e aprendem, mais perguntas são feitas, mais respostas são dadas. A humanidade avança e se torna mais feliz. Em 2015, nós da Unesc queremos ensinar e aprender ainda mais com você e com a comunidade. Feliz 2015! Feliz Unesc! Feliz Unesc!